Fala galera do YouTube, a gente está aqui no Parque Mirandinha, estive aqui para um encontro de droneiro em Boa Vista, até agora não chegou ninguém, eu sou o único que chegou aqui até agora, estamos aí esperando a galera chegar, o drone está aqui, meu celular também, estamos aqui sozinhos esperando, tinha um cara em anime carano, já está me estranhando, o que o cara fez sozinho no meio do mato? Esse aí tem um cara de motor, estou voando aqui, ele está me escutando, vamos lá, vamos esperar alguém chegar, e ele é esse aqui, e é bom para voar que ele é rápido, o motor dele é escovado, o motor dele, não, o motor dele é broxless, é broxless, é broxless, é, caralho, qualidade sempre boa, é bom, ele tem GPS também, DJ usa qual motor que está usando para o motor, broxless também, é o broxless, magnetismo, é o que compete com o Hulk, Ah, ele é muito parecido com o Hulk, vou mandar até uma foto aqui para o grupo do Hulk. Ah, sim, esse é o tamanhozinho do Spark, olha aí, olha o controle do Fetom 3 do lado, muito louco, eu pensei que era o tamanho dele, né? Bora, bota um tiro aí, para o outro, ele estava batendo 15, ali não tem um 3 profissional, ele bateu já, 83km, já bateu, o Fetom 4, Fala galera do Youtube, a gente está aqui, trazendo um vídeo, do primeiro encontro de droneiros, em Boa Vista, A gente fez um grupo aí, para reunir a galera aqui de Boa Vista, a galera de Boa Vista normalmente não era muito unida em questão de drone, não que eu saiba, e eu já sou piloto há mais de um ano, a gente veio aqui hoje tentar compartilhar um pouco dos conhecimentos, e se conhecer também, nem todos puderam estar presentes nesse dia, mas hoje foi um dia bem interessante galera, quem pôde vir aí, pôde, pôde ver também os drones diferentes, o Spark e o Fetom 3 Professional, porque eu nunca tinha visto um Fetom 3 Professional de perto, eu vi o Fetom 3 do meu amigo Euclides, achei interessante, quando eu comecei no drone, eu queria um Fetom 3 Advanced, eu achava muito da hora, e acabou que eu peguei um Fetom 3 Standard, passei um bom tempo aí, quem é antigo no canal, ou você mesmo pode descer lá nos vídeos mais antigos, pode ver que tem vídeo do Fetom 3 Standard aí no canal, atualmente está com o Fetom 4, mesmo que o Vanzão usa, estamos esperando aí novas novidades da DJI, e é isso aí galera, primeiro encontro de droneiros aqui em Boa Vista Roraima, de muitos que virão aí, eu espero estar presente na maioria, a gente está aqui tentando voar um pouco baixo, confesso que esse vídeo aqui não vai ser um dos mais emocionantes assim, em voos baixos que vocês vão ver, porém, opa, olha aqui, os passarinhos aí, porém eu vou tentar me esforçar aqui para vocês, eu ainda estou pegando confiança galera, então eu não estou abusando muito, o drone também está há pouco tempo na minha mão, e eu não quero passar, o vento está forte aqui galera, nós abusando, eu também não quero passar, não quero passar um exemplo de um piloto ruim, que pega o drone e já destruiu tudo, é meio que isso, estive voando aqui, quando eu cheguei, não tinha quase ninguém, a galera demorou para chegar aqui, nem todos vieram, como eu já falei para vocês, a galera demorou para chegar aqui, e acabou enchendo de gente aqui, quando eu cheguei só estava aquela galerinha ali embaixo, e é isso aí rapaziada, a gente está aqui na praça do Mirandinha em Boa Vista, todo mundo se reuniu aqui, nem todo mundo né, mas todo mundo que pôde estar presente se reuniu aqui, faltou o nosso amigo querido aí, o Clás, mas a próxima aí ele pode estar com a gente, o Phantom 3 Profest não decolando aqui ó, saiu já voando uns papel ali, opa, o drone saiu, varado subindo aí galera, nosso amigo Euclides aí ó, voando lado a lado aí ó, salve Euclides, é nóis, quero ver um canalzinho no YouTube aí, hein, teu canal, vai ser uma boa ideia, não é uma má ideia não, fazer um canal ó, Phantom 3 voando aí, paradinho no ar galera, bonitão esse drone, Phantom 3 é guerreiro demais, muito da hora, subi aqui agora um pouco, vamos subir aqui galera, mostrar um pouco aqui da paisagem, o local onde a gente está, o sol aí meio que pipocou um pouco na tela, não mexi muito na exposição do drone, aí hoje a gente está aqui galera, praça do Mirandinha, é bem conhecida essa praça, eu não costumo vir muito aqui, mas como foi o local onde foi escolhido, pro primeiro encontro, eu não podia perder, e é isso aí, a gente vai, descer aqui agora, nosso amigo ali, olhando pra cima, vocês podem ver todas essas imagens que eu estou fazendo aqui ó, diretamente da tela, não estou usando óculos em nada, e é isso aí galera, ou a dica que eu dou pra vocês, ou é vocês focar na tela do drone, ou no drone, se vocês ficarem olhando pro drone e pra tela ao mesmo tempo, é bem mais chance de já acontecer alguma coisa ruim, pra falar em termos técnicos, dá merda em algo, deu pra ver um fiozinho ali bem fino, quando o drone voa mais baixo, mais sobe sujeira pras hélices, pro motor, então, dependendo do lugar onde vocês estiverem voando aí, vai estar sujando o bichinho, eu mesmo, estou ganhando confiança ainda de passar assim no meio das árvores, então eu não estou abusando muito, muito, mas conforme for passando o tempo aí, vocês vão, vocês vão sentir a melhora aí no canal, e é isso daí, esse esportezinho assim ó, no modo esporte, eu ainda não tenho muita, muita coragem de passar perto desse esporte no modo esporte, porque o leme, quem conhece o Phantom 4, sabe que o leme fica muito a risco no modo esporte, aí eu tenho medo de eu dar qualquer barbeiragem e bater, no modo esporte, o sensor não funciona, olha o nosso amigo ali arriscando, passar no meio das árvores, nosso amigo Euclides aí ó, com o Phantom 3, Phantom 3 e 1, vai e volta de ré ainda, carinha abusado hein, é isso que eu estou falando galera, ou vocês, olham para o drone ou para a tela, eu recomendo olhar para a tela, porque, dependendo da distância, você não vai conseguir olhar o drone nem que você queira, o negócio é pegar a manha com a tela, opa, passou aí do nosso lado direito, novamente, o nosso amigo Euclides, eu evito, estou evitando passar aqui por cima das pessoas, eu passo aqui pelo ao redor, e vamos passar aqui, uma pressãozinha aqui do lado dessas, essa árvore aqui, e opa, vamos lamber o chão aqui galera, opa, lambemos meio que, lambemos o chão aqui galera, e é isso aí, vamos subir aqui, campo ali, a galera jogando futebol, chutando bola, olhou ali para cima, levantou os braços, o pessoalzinho está ficando cada vez mais, cada vez mais, tranquilo com o drone, antigamente a galera olhava drone, já se escondia debaixo de árvore, ou então chamava a polícia, achando que era extraterrestre, o que mais tem é vídeo no YouTube, disso aconteceu, o nosso Fentão 3 ali, passou ali embaixo, esse córregozinho de água aqui, que é, eu não sei se daqui é um esgoto, ou sei lá, isso daqui não pode ser um esgoto, vai aqui, opa, passou uns bichinhos ali, mano, isso daqui não pode ser um esgoto, até porque, quem faria, um negócio desse lado, de uma praça né, ia feder muito, então essa água aqui, eu não tenho muita ideia, de onde é que ela vem, e para onde ela vai, eu acho, com certeza ela vai para o rio né, mas, ela nem parece ser tão suja galera, vocês estão vendo aí ó, opa, eu desci bastante até aqui, ela nem parece ser tão, tão suja, ela está transparente até, vou até dar uma bicadinha aqui, com o drone na água, só que não, muita loucura galera, sinal aqui, para vocês verem, como o sinal do Phantom 4, é forte, eu estou aqui negativo, e está tranquilas, ah, mas eu estou provavelmente, muito perto né, é, primeiro os voos aí, não abusar muito, mas que o vento, estava forte nesse dia, vocês podem acreditar em mim, que vocês viram lá, no começo do vídeo, como é que estava, olha o Sparkzinho aí ó, Sparkzinho ali, voando ali em cima, olha o Spark aí galera, Sparkzinho é show de bola hein, olha aí a galera, tudo voando em peso, nossa amiga ali, está tentando decolar, com o seu Sparkkiller, 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 nossa amiga, está tendo um problema, de atualização, acho que ele, por isso que ele não conseguiu, que pena aí, na próxima, na próxima, ele vai fazer um voozinho, do nosso lado, opa, o Sparkk, passou no modo esporte ali, quem viu, viu, quem viu, deixa um comentário aí, quem viu, o Sparkk, passando no modo esporte galera, os dronezinhos estão muito doidos, ó, passou outro ali embaixo, rasgando, rasgando o vento, opa, procurando uns aqui, está meio difícil hein, vamos ativar o modo esporte aqui, para a gente se aventurar um pouquinho também, eu normalmente, não gosto de ir lá muito no modo esporte, porque consome muita bateria, como eu vim para cá, um lugar onde não tem muitas baterias, só tem duas, eu não gostaria muito de abusar não, mas vamos aqui ó, modo esporte, subi aqui, opa, vou deixar vocês aí do canal tonto galera, eu estou no modo esporte agora, eu vi um Sparkk passando ali embaixo, só que, isso é difícil resgatar o bichinho, opa, passamos aqui perto da, da torre, não vou arriscar muito, olha ali ó, vi o drone passando doidinho ali do outro lado, e perdi ele de vista, galera do céu, eu estou metendo louco aqui para vocês, metendo louco, fio louco, loucura total galera, loucura total, a gente está indo aqui agora, em direção ao rio, rio branco, em direção ao rio branco, vamos ver aqui no que vai dar galera, é isso aí galera, estamos chegando aqui, essa casa aqui, eu acho que é uma mansão, nossa mansão top, passar aqui, opa, olha o, gaslan, jetzinho louco ali, tem que terminar esse vídeo, para vocês no estilo, então eu vou passar aqui no rio branco, para vocês darem uma olhada, nessa vista top de linha, tem um jet ski passando ali embaixo, na bala velho, na bala, na bala, na bala, e galera, meio que está vindo uma chuva aí, uma chuva forte demais, o vento aqui já estava bem forte já, estava aparecendo mensagem de vento já, a gente está bem alto aqui, não vamos abusar muito da altitude né, mas vamos meio que, vamos meio que retornando aqui, diminuindo a altitude, perdi um pouquinho dessa altitude aqui, e o nosso intuito é ir lá baixo, macio e baixo filho, olha o corregozinho lá, que vem lá da praça, ele vai descendo até o rio galera, bem que estávamos certos, ele vai até o rio mesmo, esse corregozinho aí, passo pela praça, do Mirandinha, muito interessante galera, muito interessante mesmo, e é isso daí galera, a gente está quase finalizando aqui o vídeo, a gente vai só chegar aqui um pouco mais perto, para terminar esse vídeo aqui, eu agradeço a todos aí, que estão assistindo o canal, acompanhando os vídeos, a gente está fazendo, eu estou fazendo de tudo, para melhorar aos poucos para vocês, o importante é nunca deixar de comentar aqui com vocês, o que acontece no canal, o que está acontecendo aqui em Boa Vista, e é isso daí rapaziada, a gente está sempre tentando deixar vocês o mais atualizado possível, obrigado a todos aí que assistiram esse vídeo, e até a próxima, é isso aí galera, eu quero mandar um salve para o nosso amigo, José Manuel, um salve para o nosso amigo, Rafa Drone BR, um salve para o nosso amigo, Denis, que é, que foi o que organizou aí o grupo aí, para nós, um salve para o nosso amigo Andréa dos Parques, um salve para o nosso amigo Ederson, um salve para o nosso amigo Euclides, um salve para o nosso amigo Clás Policarpo, um salve para o Pedro Alencar, um salve para o Rafael Mesquita, um salve para a Alcides, um salve para o Júlio Pedrosa, um salve para o Paulo Hélio, um salve para o Ronaldo Rossi, um salve para o Neto Mota, Um salve pro Elton Lima Um salve aí pra toda a galera do grupo Droneiros RR E toda a galera que assiste nós aí, um salve Valeu aí, valeu galera Até a próxima